O terror dos modinhas Amor, quem mandou você ter uma bunda tão gostosa? Eu pego o roço, o beijo e não fica nervosa Só faço isso porque eu sei que tem valor Vem pra mim agora e pina esse cocô Cheguei nesse embalo que eu sei é maravilhoso Vem se envolve me beijando assim gostoso Quero dançar mexendo o corpo sem parar Já estou doidão só de imaginar Quando te pego de jeito mexendo esse corpo não tem pra ninguém Você pega e me envolve em seus braços rebolando toda e sou refém E nesse embalo gostoso que eu amo e adoro me deixa sem ar Mas eu não paro o rebola perfeito que agora eu vou embrasar Amor, quem mandou você ter uma bunda tão gostosa? Eu pego o roço, o beijo e não fica nervosa Só faço isso porque eu sei que tem valor Vem pra mim agora e pina esse cocô Cheguei nesse embalo que eu sei é maravilhoso Vem se envolve me beijando assim gostoso Quero dançar mexendo o corpo sem parar Já estou doidão só de imaginar Quando te pego de jeito mexendo esse corpo não tem pra ninguém Você pega e me envolve em seus braços rebolando toda e sou refém E nesse embalo gostoso que eu amo e adoro me deixa sem ar Mas eu não paro o rebola perfeito que agora eu vou embrasar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Amor, quem mandou você ter uma bunda tão gostosa? Eu pego o roço, o beijo e não fica nervosa Só faço isso